Dani, falando um pouquinho aí sobre BRICS e essa questão de ser a discussão sobre a faixa de Gaza, o Felipe estava antecipando, desde ontem ele está com essa informação, eu fui atrás de saber qual que é o posicionamento desse grupo e principalmente a importância desse debate lá, sobre a faixa de Gaza. Basicamente o que a gente vai ter hoje, e isso é diplomacia, isso é reação mundial, é uma opinião de um fórum mundial importante, econômico e de relevância sobre o que acontece lá na faixa de Gaza. Mas de fato, só para a gente até explicar e deixar claro aqui, não há, não é um fórum decisivo, nem sequer de orientação ou de consulta. É uma questão de posicionamento num cenário internacional que a cada dia exige mais urgência. Quando a gente fala de faixa de Gaza, a gente está falando desde o início dessa guerra, que tem mais de 45 dias, de ajuda humanitária a quem? A Leilani falou no início do jornal sobre a proximidade de um acordo para um possível cessar-fogo por alguns dias. O que o Brasil ouviu que está em discussão de uma forma mais objetiva que acabou de me chegar aqui a informação? Que é um acordo, claro, como a Leilani falou, que envolve a troca de reféns e que em troca haveria a ideia de uma pausa humanitária, uma trégua, um cessar-fogo de cinco dias naquela região. Infelizmente, o Brasil não está à frente dessas negociações que são levadas ali pelos países que a gente já vem citando, né, Catar, Israel, Egito, mas isso, pela primeira vez, está em pauta e pela primeira vez com alguma possibilidade concreta de acontecer. Depende, obviamente, de Israel, mas falando de BRICS e colocando essa questão que, inclusive, pode ser falada lá de alguma forma, essa é a nossa grande expectativa de ter, pelo menos, né, Leilani, um horizonte de possibilidade concreta de um cessar-fogo, de uma ajuda humanitária que esteja na dimensão da gravidade do que a gente vê lá na faixa de Gaza, né? O Lula ressalta que condenou de maneira veemente o ataque que ele chama de terrorista do Hamas. Lula fala em ataque terrorista do Hamas textualmente no dia 7 de outubro contra o povo israelense e lembra que três brasileiros foram vítimas desse ataque. Aí diz, abro aspas, em várias ocasiões reiteramos o chamado pela liberação imediata e incondicional de todos os reféns. No entanto, tais atos bárbaros não justificam o uso de força indiscriminada e desproporcional contra civis. Lula diz, abre aspas, estamos diante de uma catástrofe humanitária. Os inocentes pagam o preço, ele usa uma expressão que ele já usou outras vezes pela insanidade da guerra. Olha os números sustentados pelo presidente da República nessa reunião que você acompanha ao vivo. Imagem agora fala, Vladimir Putin. Mais de 12 mil pessoas, sendo 15 mil crianças, estão entre os mortos. Isso nos causa, diz Lula, grande consternação. Há 29 mil feridos e 3.750 desaparecidos, dos quais muitos crianças. Muitos crianças. Como disse o secretário-geral da ONU, Gaza está se tornando um cemitério. Foi uma expressão que a gente acabou de trazer aqui no Conexão. Informação que chegou exatamente nesse instante, o editor de Internacional, Pedro Andrade, me avisou aqui que a gente já tem uma confirmação do gabinete oficial do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, confirmando que esse acordo foi fechado. Então a gente tem essa confirmação do gabinete que saiu nesse instante. Vamos dar uma olhada aqui o que a imprensa internacional já está trazendo sobre os detalhes sobre esse acordo. Esse acordo estava prevendo mais ou menos, são quatro dias de acordo envolvendo tanto o Hamas quanto o Israel. É uma suspensão, uma pausa no conflito dessas duas partes que estão envolvidas nessa guerra. A gente deve ter a libertação de mais ou menos 50 reféns. São 30 crianças e 20 mulheres. Esse grupo de pessoas deve ser libertado aos poucos. A gente deve ver, segundo a imprensa internacional, grupos sendo libertados entre 10 a 12 pessoas. Então cada dia a gente deve ver esses grupos sendo libertados. São todos israelenses. Isso segundo a imprensa internacional, que diz também que os estrangeiros é uma outra negociação que está sendo feita diretamente com os outros países. A gente vê aqui na tela, então, que a negociação antes previa uma pausa de mais ou menos de quatro a cinco dias, mas eles fecharam em segundo o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, em quatro dias. E aí, como eu falei, eles vão libertar cerca de 50 reféns. E, em troca, o acordo que o governo israelense fez com o Hamas é que 150 prisioneiros, segundo a imprensa internacional, devem ser libertados nos próximos dias. Esses são prisioneiros que foram feitos por Israel dentro de conflitos, dentro de protestos na Cisjordânia. A maioria aconteceu na Cisjordânia. São pessoas que foram presas lá. A maioria dessas pessoas são mulheres ou menores de idade. Música Música